Amigo trader, olá amigo investidor, aqui é Paulo Ramírez, PC Tedesco, fazendo aí um leve briefing do que vai acontecer hoje, dia 4 de maio de 2023. Hoje é o dia do Darth Vader, May the Force be with you, hein? May the Force. Brincando com a data em inglês do 4 de maio, né? O evento principal do dia hoje, decisão da taxa de juros no Banco Central Europeu, às 9h15 da manhã. Agora a gente vai aqui, ó, para o que está acontecendo nas bolsas, né? A gente vê agora que a Europa predominantemente em baixa, Ibex, DAX, FTSE, Euristops, tudo em baixa operando nesse momento, que agora são 8h51 da manhã. A Ásia fechou de maneira mista, né? Nikkei subiu 0,12, Hang Seng, Hong Kong subiu em alta, subiu em alta é demais, hein? Subiu 1,27, né? Cospe Coreia caiu 0,11. Shanghai na China subiu 0,82. Agora a gente vai para os futuros, ver os futuros americanos. A gente vê os futuros americanos aqui em baixa, o US30, o US500, os dois em baixa. Só a Nasdaq, o US Tech 100, aí no 0x0, né? Então é isso aí, pessoal. Paz e bem e muito gain. O resto vem. Espero que todos tenham um ótimo dia. Bons negócios. Que Deus nos guarde, proteja e ilumine. Até a próxima.